Vi seus olhos claros E o seu batom Desmontando sentimentos Descontando frustrações Eu fiz a sua boca lápis de carrão Revivendo fantasias Remoendo sensações Rasguei as fotos só de um lado a lado Separando o que era meu Quebrei aquele moldurado Velho que um dia você me deu Então vai Se guiando pelo vento Que eu sei me cuidar bem só Então vai Disfarçando o sentimento Até ligar o nó E se for se arrepender Guarde tudo pra você Porque pra mim já acabou Vi seus olhos claros E seu batom Revivendo fantasias Superando frustrações Eu fiz a sua boca lápis de carrão Desmontando fantasias Descontando frustrações Carreguei as fotos só de um lado a lado Separando o que era meu Separando o que era meu Quebrei aquele moldurado Velho que um dia você me deu Então vai Então vai Se guiando pelo vento Que eu sei me cuidar bem só Então vai Disfarçando o sentimento Até te dar o nó E se for se arrepender Guarde tudo pra você Porque pra mim já acabou E se for se arrepender 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 E se arrepender